Deixo que pensei no meu coração a sua moradia Já é demais o meu final Quero voltar aquela vida de alirinha Quero de novo cantar Quero de novo cantar Tristeza Com a tua igora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Deixo que pensei no meu coração a sua moradia Já é demais o meu final Quero voltar aquela vida de alirinha Quero de novo cantar Quero de novo cantar